A inflação nesse mês chegou a 0,21. Fala do mês passado. Dois meses atrás, o Brasil estava com mais de 1% ao mês de inflação. Esse 0,21 é por causa de uma redução de canetada que ele deu na questão dos combustíveis. Olha a desfaçatez do tiozinho. Ano passado era 0,78. O país saiu da pandemia e não para de crescer. Não para de crescer. Assistam o vídeo aqui do canal, que eu faça essa discussão. A inflação é global ou é problema do Bolsonaro? E vocês vão perceber ali com muitos dados que eu trouxe para vocês, que há sim uma inflação mundial, mas a nossa é pior. Os dados da nossa economia são piores que os do resto do mundo, em todos os sentidos. Não fala isso para ninguém. Jornalista não fala isso para ninguém porque isso é mentira, cara. Entendeu? É mentira. A gente não pode confiar na mídia de massa, é verdade. Mas isso é mentira. Eles não vão estar falando esse tipo de mentira. ...econômico e está guardando isso como segredo. Caraca! A confiança nos serviços do governo registra o maior nível de confiança da história. É, isso aí é... Instituto... Como é que é? É... Tirei do cu. ...e outra. 277 mil empregos de carteira assinada, superávit de 277 mil empregos. E hoje as pessoas estão trabalhando muito PJ, então não é 277 mil. Deve ter na faixa de 700 mil novos empregos. Deve ter, deve ter, cara. Confia. Mas assim, gente... Os bolsonaristas estão comemorando 10 milhões de desempregados no Brasil. Eles estão comemorando que nós temos de 13 milhões de desempregados para 10 milhões de desempregados. E aí eles não falam nada para uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Que foi uma queda de 10% na renda. O que a gente está vendo hoje no Brasil é o trabalhador e a trabalhadora ganhando cada vez menos para fazer o mesmo trabalho. As pessoas estão empregadas, mas a renda é insuficiente. As pessoas precisam ter dois, três empregos para ganhar o que elas ganhavam com um emprego alguns anos atrás. Então você junta uma inflação acumulada nos últimos 12 meses aí de quase 1% ao mês. Uma queda de 10% na renda. Uma precarização brutal do trabalho. Porque esse PJ que ele está falando aí é outra porcaria. Porque isso aí explode a Previdência Social. Faz com que as pessoas não tenham direito à aposentadoria. Além do que, faz com que as pessoas possam trabalhar por um valor inferior ao salário mínimo. O salário mínimo está congelado desde que o Bolsonaro entrou. Na verdade, desde que o PT saiu. Então, assim, eu não sei como é que alguém pode comemorar algum número do mercado de trabalho no país do desalento, do subemprego, de 10 milhões de desempregados. A coisa é tão maluca que os bolsonaristas estão comemorando uma taxa de desemprego de quase 10% dos brasileiros. Combinada a uma redução da renda na ordem dos 10% e combinada com uma inflação de 12%. É isso que esse cara está comemorando. É maluquice, na verdade. Eu sou agora, no mês de julho, o papai. Ô, Bolsonaro, o que ele está fazendo com o Brasil? Está arrebentando com o Brasil, né, cara? Ele e o Paulo Guedes, né? É isso que eles estão fazendo com o Brasil. E ninguém sabe disso, hein? A parte boa é que a galera está sabendo que ele está acabando com o Brasil. Pelo menos as pesquisas têm dito isso, tá? Pelo menos as pesquisas têm dito isso, tá?